Ela quer namorar, só que eu não quero não Tô correndo de problema, tô atrás de solução Podemos se conhecer, só que não vai passar disso Bora lá pra base, mas sem compromisso Aqui é sem amor, aqui é só tesão Aqui é sem amor, aqui é só tesão É só botadão, é só botadão É só botadão no seu bucetão É só botadão, é só botadão É só botadão no seu bucetão É só botadão, é só botadão É só botadão no seu bucetão O papo, o papo, o papo foi dado Não se faz de maluca Se gama no diguinho, você se machuca Tu gosta, né? Aí depois te machuco, tu não sabe aí Depois machuco ela É só botadão, é só botadão É só botadão no seu bucetão É só botadão, é só botadão É só botadão no seu bucetão Ela quer namorar, só que eu não quero não Tô correndo de problema, tô atrás de solução Podemos se conhecer, só que não vai passar disso Bora lá pra base, mas sem compromisso Aqui é sem amor Aqui é só tesão Aqui é sem amor, aqui é só tesão É só botadão, é só botadão É só botadão no seu bucetão É só botadão, é só botadão É só botadão no seu bucetão É só botadão, é só botadão É só botadão no seu bucetão O papo, o papo, o papo foi dado Não se faz de maluca Se gama no diguinho, você se machuca Tu gosta, né? Aí depois te machuco, tu não sabe aí Depois machuco ela É só botadão, é só botadão É só botadão no seu bucetão É só botadão, é só botadão É só botadão no seu bucetão É só botadão, é só botadão É só botadão no seu bucetão Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma